Existe a possibilidade de fazer vistoria em bancos privados ou apenas bancos públicos? Paulo, existe a possibilidade, mas não deve ser meta sua, mercado seu. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Paulo, banco público, eles terceiros de avaliação com dezenas de milhares de peritos e avaliadores no Brasil todo. Gostei um exemplo aqui de Minas Gerais. Minas Gerais tem seis regionais da Caixa, se eu falar de Caixa, seis regionais. Na regional de Belo Horizonte, Belo Horizonte é a região metropolitana, uma das seis regionais do estado de Minas Gerais, só na regional 1 aqui nossa, tem mais de 300 peritos e avaliadores. Então imagina, Minas Gerais, seis regionais, cada uma delas com 300. Imagina isso no Brasil todo. Dezenas de milhares de peritos e avaliadores no Brasil todo. E cada um desses peritos, o menor valor de honorários de uma avaliação da Caixa é 500 reais, mais 45 de deslocamento, Caixa. Banco Brasil, 600 reais, mais alguma coisa de deslocamento. Então, 500 ou 600. Na Caixa, Paulo, você faz aí 20 a 25 trabalhos por mês. Então cada um é 500 reais, você pode colocar no bolso aí entre 10 e 12 mil reais. Eu fiz lives aqui no mês de outubro, em cima da minha mesa tinha uma nota de fiscalização da Caixa. Eu mostrei uma nota fiscal do mês de julho, se eu não me engano, 11 e 900. Outra do mês de setembro, 13 e 900. Por quê? Vários trabalhos de 500 reais, mais deslocamento, no final 11 e 900, uma, 13 e 900 a outra. Eu mostrei aqui, mostrei na câmara. Então é isso. Então a Caixa, ela terceiriza com dezenas de milhares de peritos e avaliadores no Brasil todo. Pessoas como eu, como você. Pequenas empresas, tá? Bancos privados, Bradesco, Santander e Itaú, eles fazem o contrário. Eles terceirizam com uma única empresa. Essa uma única empresa, ela fica no eixo Rio-São Paulo. São duas empresas que existem, que estão sempre disputando. A cada dois anos trocam uma com a outra. Eu sei os nomes, não vou falar com vocês aqui. Então esses bancos terceirizam com essa única grande empresa. Só que essa única grande empresa, ela não tem capilaridade para atender o Brasil todo. Então o que ela faz? Ela quarteiriza com as pessoas nas mais diversas praças. Só que ela quarteiriza, Paulo, pagando 70 reais por avaliação. Entendeu? Então olha só a diferença. A Caixa, ela terceiriza com dezenas de milhares no Brasil todo e paga 540. Esses bancos privados, eles terceirizam com uma empresa que quarteiriza com dezenas de milhares, mas quer pagar 70 reais. Gente, vocês não merecem ganhar 70 reais por avaliação. Não vale vocês saírem de casa. Não vale a gasolina que vocês gastam o tempo de vocês, a hora trabalhada, pra fazer a vistoria. Eu falo com vocês que a vistoria demora 10 minutos, mas você tem que se deslocar até lá. Às vezes você gasta 15 minutos pra ir, 10 lá e 15 pra voltar. 70 reais não paga os meus 40 minutos de vistoria. Inclusive o deslocamento. Eu não quero que vocês se remunerem com isso.